Marvel é o vídeo do Apocalipse né, da DC tá, Magno Marvel Magno Marvel justamente tem né, Apocalipse nos X-Men tá É, esse aqui é o Apocalipse Então ele vai ser aqui do índice também de Marvel Alphonse Team Edição 17 de novembro, 1992 tá Dei aqui uns 30 anos, que ele vem aqui né, uns 40 anos Ele é um gombo mostruoso ser gerente modificado né, das bom beleza lá, da historica de Kipto, seu criador Em um mil de poucos sentimento, em um mil de ódio, desejo de destruição Que levou a destruição de mundos, em um mil de mente, a de sua mãe de terra Em um mil de conhecimento, como a morte do seu homem, no reino de 92 Em um mil de mente, nasceu em tempos pré-históricos em Kipto Na raça monóte, Kiptoiana é a do Mino sobre a grande terra Em dois mil e quinhentos anos, das legais na época Um em um mundo e um leito Onde apenas que atua os mais fortes poderiam sobreviver Em um experimento com ele, um em uma evolução Com medida que é o ser vivo Efeito Em um mil de mente, um em um mil de morte em um mil de vestígio Com a evolução mais forte Em alguma forma, ele é uma evolução acelerada Em medida que os mortos se corrigem com seus genes né Em um mil de mente, um em um mil de mente A gente aceitamente toma se via a base Desenviando a atmosfera escondante Pelas bacias é atualmente mortas pelas escuas que habitavam na planetaca por tempo e sem ajuda na ecologia Depender do Elen ganhou a velocidade de absorver a energia solar E ensina necessidade de humildoar, retomar a vida Mas, tá ok tudo aqui, é ver nada atualmente Ultimo de Kassu, esse menino dos brilhos pelas equipes do Ele secapo de Kipton Ele secapo de Kipton Tudo começou aos 200.040 anos Ele secapo de Kipton Ele secapo de Kipton Ele secapo de Kipton Ele matou o Alienventile Depois de encontrar a 화icocos Ele foi morta E o foguete estava no espaço, matou o foguete em explosões e o dano subiu no espaço, depois ele usou o dano verde, o dano brown, explicou até a morte, ele pegou o dano do arte da pandemia, contigo pegou a luta conquistar a bola de proteção, que é o ex-loqueiro no mundo por dois anos, restou na presa capital, foi quando a real combinou suas fostes digitais em um ícone de energia, vão adiante, matou altamente com uma união em explosão, de mais de quinto, de um esclarecido no processo, os índios funiais com o comando de Clem, que é o Glamathom, o índio morto dos membros foi privado e é ajudado para evitar que seus vidros em escalação para a vida, ele foi empregado para o espaço, porque os alunos cometeu o toalhão de galo e enterrou, então ele está ligado na terra, ele foi levado para o subsolo, depois de liberar o lance que saiu do seu cofre, vai sair meio vez da América, que vai encontrar a primeira vez a Liga da Justiça, que vai evitar os heróis, o único inimigo da Liga da Justiça que conseguiu a Liga da Justiça defendendo a criatura foi, foi a máxima, ganhou seu nome quando... ó, ele... ele só ganhou o nome de Apocalipse por causa do lugar de adorado, sabia? quero chamar ele, porque eu vi a violência nem barra no dia do juízo final, é, a chamar a média fez o candidato em casa do lado, com escita como Apocalipse, é... aí depois o Ele chegou a mais ou menos a liga, né? Daí que chegou o Superman e foi... Depois da minha filha do lado também o Superman. Ele ligou ali, fez ele usar. Fez ele sacrificar, né? Ele fez ele sacrificar, né? Sua vida. Aí morre o Superman, né? Aí ele... ele morre, né? Depois de refeição, né? Que é a revanche. Depois de novos mundos em guerra, né? Quis infinito. Depois de novos servidores, vai ter uma reprodução, né? Vai aguentar que ele atacou o que tomou muitos anos atrás. Lá é a denente. Seminária Militar de Elite. Quando o Zord tentou vestir uma armadura antiga dos Guerreiros. Mas a batalha de Azul morreu de milhares de Crianas. Depois de novos servidores, a batalha de Crianas. Depois de Zord... Quando a batalha de Azul... Quando a batalha de Azul... Quando a batalha de Azul morreu de milhares de Crianas. Porque a batalha de Azul morreu de milhares de Crianas. Depois de Crianas. Que... que é o último caminho da casa de miel, que é a viaja a palestrante, a base de edição de quinto, que é o mesmo, né, vai escapar da zona fantasma, né, é, a versão do superman da nova superman 2, né, ele vai sonar o apocalipse, né, do, ele vai sonar o apocalipse, né, desse universo, que ele vai morrer, ele vai ter força humana, resistência da humanidade, ferrosidade, ressalto, força de volta de cura, evolução adaptativa e modernidade, exeimento ósseo, controlado, visão telescópia, com outras mídias, vai aparecer no final do debate de manvil, para o Diário Delisco, para essa equipe do, para o Stain Nerser, para esse debate de superman 2, a animação vai ser no TCU, né, é, é, supermanente ativo deверgante séviz, né, aí esse universo é o mapa comportamental Nerser só, aí E depois o domain vai aparecer Ngoja Sem Limites, e dois jogos superiores, e uma virtualização, vai aparecer o domain Reborns main lives, e depois ele vai aparecer a morte do domain, vai aparecer o domain, que é um visual dele bem horrível, que ele é um clone, que ele vai falar que ele vai ser criado do Black Future, e ele vai aparecer o clone usando o corpo do Ngozord, e não sou mais do domain, do Apocalipse, do Morte do Superman, da morte do Superman, do Reino do Superman, e do Guerra de Apocalipse. Levia a Liga da Justiça, os portais da Liga da Justiça, os portais da Liga da Justiça, na coleção da agora recentemente na época da minha disciclática também lançou na fã que me lançou teve uma waveler lá de cima da latela que montava ele e isso vai ter uma versão de batman do mundo vai subir que vai ser aquela do batman do mal e aqui é ele e ele com o bocadinho é isso tchau 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 tchau